E uma vasta área de pântano, isso no norte da cidade de Brisbane, na Austrália, está chamando a atenção por causa disso aqui. Os moradores especialistas estão preocupados. Isso porque a cor da água mudou completamente. Ficou rosa. Você consegue ver por essa foto que foi compartilhada numa rede social que mostra esse trecho completamente rosa brilhante. Um porta-voz da Câmara Municipal disse que os funcionários foram enviados para essa região conseguir avaliar o que aconteceu, o que provocou, se é uma causa natural ou não. Mas, ao mesmo tempo, as autoridades não excluem a possibilidade de ser algo tóxico e que foi provocado por ação humana. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se debaixo da sua tela e ativar o sininho também para receber todas as nossas notificações.